Israel aposta-os para a ofensiva terrestre na faixa de Gaza com maior acumulação de tropas na fronteira das últimas cinco décadas. Governo francês sobe para nível máximo o dispositivo de alerta antiterrorista depois do homicídio de um professor. Israel continua a acumular soldados na fronteira da faixa de Gaza enquanto ultima os preparativos para uma ofensiva terrestre. Os meios de comunicação israelitas falam na maior concentração de tropas desde a guerra de 1973 e afirmam que todos os planos para uma operação militar em larga escala no enclave palestiniano estão prontos. Israel continua a bombardear intensamente o território, mas anunciou um prazo adicional para que os civis palestinianos se desloquem de norte para o sul da faixa de Gaza. E um porta-voz do exército hebraico garantiu que a ofensiva terrestre não começará este domingo por razões humanitárias. O braço armado do Hamas continua a disparar rockets contra o território israelita e os bombardeamentos do Tzahal deste sábado terão sido os mais mortíferos desde o início da guerra, matando cerca de 300 palestinianos. O exército israelita revelou que atingiu combatentes que tentavam infiltrar-se no país a partir do Líbano. Uma informação que surge depois de, na sexta-feira, Israel ter divulgado imagens que mostram o que afirmam ser ataques a combatentes que tentavam atravessar a fronteira a partir do Líbano. Não ficou claro a que o grupo pretensiam os alegados milicianos. Tzahal, há uma força grande grande no sul. Quem chegará ao Gader, para ir para a terra de Israel, é morto. Cada errore é com a importância do Estado do Líbano, e ela está tirando os resultados. Neste sábado, realizou-se o funeral de Issam Abdallah, jornalista de Reuters, morto durante os confrontos na fronteira no sul do Líbano. Tel Aviv lamentou a morte do jornalista e garantiu que está a investigar o caso. O governo francês subiu para o nível máximo o dispositivo de alerta antiterrorista depois do homicídio de um professor por um suspeito radicalizado. O atentado desta sexta-feira, na cidade de Arras, no norte do país, resultou ainda no ferimento de três pessoas. O governo vai mobilizar 7 mil militares e outros meios excepcionais, respondendo também aos apelos de adversários políticos. O ataque com arma branca foi protagonizado por um indivíduo originário de uma república russa do Cáucaso. Com cerca de 20 anos, o suspeito era seguido pelos serviços de informações por radicalização islâmica e tinha o processo de expulsão suspenso devido à invasão russa da Ucrânia. Na Polónia, após uma campanha eleitoral muito disputada em que os partidos e os respectivos líderes não hesitaram em lançar ataques pessoais aos adversários, os eleitores são chamados este domingo a escolher o rumo político para o país. O professor universitário, Viesuav Suovic, deplora o nível da campanha. As sondagens sugerem que o Partido Conservador no poder lidera as intenções de voto e tem grande probabilidade de vencer, mas certamente perderá a maioria. Estima-se que cerca de 8% dos eleitores só toma decisão no dia do voto. Os incêndios no estado do Amazonas cobriram a cidade de Manaus de fumo. O ar tornou-se irrespirável para os cerca de 2 milhões de habitantes. A meio da semana estavam ativos mais de 1.600 fogos. A ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, apontou o dedo a criminosos que promovem a desflorestação da Amazónia para fins agrícolas e sublinhou que a situação é de extrema gravidade devido à seca provocada pelo fenómeno El Ninho. O governo anunciou reforço de meios para combater os incêndios.